Ó monstro, aqui na cadeira abdutora você vai procurar deixar sempre o seu joelho abaixo da linha do seu quadril, ó. Então posiciona os pés o mais pra frente que você puder e deixa os pés bem juntinhos pra você fazer a força nos joelhos e não força nos pés.